Gostaria de desejar uma boa noite a todos, nobres deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado presidente Cauê Macris, nobres líderes, todos aqueles que nos assistem através da Rede Alesbo. Senhores, eu gostaria de começar a minha fala parabenizando a fala do deputado Coronel Telhada, é uma fala muito propícia e que mostra, é claro, que nós precisamos nesse momento é pensar nas vidas, mas acima de qualquer outra coisa também, ver a realidade do povo, da população do Estado de São Paulo. E eu gostaria aqui, além de parabenizar a fala do Coronel Telhada, também parabenizar a Assembleia do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro mostrou-se uma Assembleia bastante atuante, eu tenho certeza de que nós podemos tomar, por exemplo, a Assembleia do Rio de Janeiro, que nessa noite derrubou, agora no fim de tarde, melhor dizendo, derrubou o projeto do governo Whitson a respeito do lockdown. O lockdown foi derrubado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E eu iniciei a minha fala, senhores, questionando a respeito do papel do Legislativo paulista diante do que aconteceu agora no Estado do Rio de Janeiro. Será que o nosso papel a ser desempenhado aqui na Assembleia de São Paulo é nos preocuparmos com datas comemorativas de feriados diante de uma pandemia como essa? Será que nós não deveríamos trabalhar assim como bem trabalhado a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em prol da população com medidas mais efetivas para conseguir salvar as vidas, salvar as vidas daqueles que estão tão sofrendo com relação ao Covid-19? Será que nós não precisamos, nesse momento, mostrar para o governo do Estado, que é o governador João Doria, que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é uma Assembleia Legislativa independente, é uma Assembleia Legislativa que tem responsabilidade, é uma Assembleia Legislativa que precisa ter uma maior atuação. e aqui eu quero concordar com o que foi dito pela deputada Mônica do PSOL, ela disse que a Assembleia de São Paulo precisa ter uma atuação melhor, que nós precisamos trabalhar mais, que nós precisamos desempenhar um melhor papel e eu concordo em gênero, número e grau com o que foi dito pela deputada Mônica. E é por isso, senhores, que eu quero aqui trabalhar com vocês e trazer uma questão a essa Assembleia com relação ao salvamento dessas vidas que estão se perdendo e, infelizmente, o governo do Estado de São Paulo não tem tido pulso firme para conseguir salvá-las, que é a hidroxicloroquina. Senhores, o governo Bolsonaro, desde o início, tem defendido a aplicação do protocolo de hidroxicloroquina e, em muitas ocasiões pela imprensa, tem sido demonizado. E há quem diga que exista também aqueles que torcem pelo vírus, que torcem pelo Covid-19, vejam só, mas não, nós estamos aqui para salvar vidas e para torcer, sim, pelas vidas e contra o vírus. E é por isso que eu estou trazendo a essa Assembleia Legislativa a elaboração de um dossiê com, até o momento, 50 estudos e indicações de estudos especialistas a respeito desse tema com relação à utilização de hidroxicloroquina. O governador do Estado de São Paulo, o senhor João Dória, tanto diz que ele trabalha com base na ciência, que ele trabalha com base na saúde, que ele não vai deixar de trabalhar com base em dados científicos, em dados técnicos e de saúde. Pois bem, eu trago aqui à Assembleia de São Paulo um dossiê com, no mínimo, 50 estudos, até o momento foi o que nós conseguimos reunir, conversei com muitos médicos, com especialistas no tema, com cientistas, 50 estudos relacionados à utilização de hidroxicloroquina no combate ao Covid-19 e muitas outras questões. 50 estudos em uma lista de estudos sobre eficiência antiviral da hidroxicloroquina e resultados benéficos de seu uso no tratamento do Covid-19. Dessas indicações também, nós temos pessoas que têm um gabarito, que têm um currículo muito bom para falar a respeito do tema, como, por exemplo, a professora Nisi Yamaguchi, doutora Nisi Yamaguchi, que é médica, ela se formou em Medicina na Universidade de São Paulo, graduada aqui na nossa USP, fez especialização em Harvard, ela também tem mestrado em alergia e imunologia na Universidade de São Paulo e doutorado em pneumologia. Além de muitas outras coisas, a doutora Nisi Yamaguchi, ela tem um currículo extenso, gigantesco, ela tem propriedade no que fala, se Deus quiser, ela será a nossa próxima ministra da saúde. Também, senhores, nós temos o senhor Paulo Zanotto, que também tem um currículo gigantesco a respeito do tema, ele é graduado na Universidade de São Paulo, tem especialização em virologia em uma universidade holandesa, tem mestrado em virologia molecular em uma universidade da Flórida e também doutorado em virologia na Universidade de Oxford. Ambos, esses dois, que eu disse aqui, eu estou apresentando para vocês, o médico e o cientista, a médica e o cientista, eles defendem a utilização, além deles, eu tenho aqui uma outra lista dentro desse dossiê, com muitas indicações técnicas, científicas, baseadas na saúde e na ciência, defendendo a utilização de hidroxicloroquina para o tratamento do Covid-19, já no início da doença, já no início, e aqui eu digo, entre o segundo e o quarto dia, pois não adianta muita coisa, não é muito eficaz a utilização de hidroxicloroquina numa fase muito avançada, porque perde a eficácia, uma vez que, de acordo com esses estudos, mostram isso, esses estudos mostram que a hidroxicloroquina, ela não é utilizada para combater já na fase inflamatória da doença, então, ela precisa ser aplicada antes da fase inflamatória da doença, porque ele se trata de um antiviral, e é por isso que o governador do estado de São Paulo, o senhor João Doria, na sua condição de poder lutar pela vida, de poder se pautar na ciência e na saúde, porque ele nunca mostrou quais são esses estudos, ele só enche, parece um pavão falando lá no Palácio dos Bandeirantes com relação a isso, mas nunca mostrou nada com relação a esses estudos, eu vou deixar à disposição dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vou enviar para o e-mail de cada um de vocês, dos senhores, vou enviar também para o gabinete de cada um dos senhores esse dossiê contendo os estudos da aplicação da hidroxicloroquina já nos primeiros dias da doença, e eu peço ajuda para todos os deputados aqui da Assembleia de São Paulo, para que nós consigamos fazer uma frente ampla em defesa da vida, uma frente parlamentar em defesa do uso da hidroxicloroquina, porque a hidroxicloroquina, através desses estudos que foram mostrados, salva vidas, e nós precisamos salvar essas vidas, nós precisamos dar a oportunidade para que essas pessoas, elas consigam viver, além disso, nessa, nesse dossiê que eu entregarei para os nobres deputados, nós também teremos manifestações de entidades médicas, como nós estamos vendo, a Associação Médica Brasileira que está se preparando também para defender, preparando todo o material para mostrar qual a efetividade do uso da hidroxicloroquina já nos primeiros dias da doença, casos de pesquisas clínicas de sucesso, além de tratamento já na fase inicial de hidroxicloroquina no mundo e aqui no Brasil, e publicações relevantes no tema, e é por isso, com base de todo, com base em todo esse arsenal que nós estamos montando, todo esse material na utilização da hidroxicloroquina, eu vou pedir aos nobres deputados para que nós consigamos fazer com que o governo do estado de São Paulo, o governador João Doria, que já se mostrou que não, que é um verdadeiro hipócrita, que não pense em vida coisa nenhuma, já falou aí que jamais abriria um decreto com a recomendação da utilização do protocolo de hidroxicloroquina, mesmo com todos esses estudos que mostram que a hidroxicloroquina, ela é efetiva sim, ela pode salvar vidas sim, vou pedir aos nobres deputados para que nós façamos pressão sobre o governo do estado, para que o governo do estado venha sim indicar, recomendar a utilização da hidroxicloroquina já nos primeiros dias da doença, para que o governo do estado venha deixar à disposição da rede pública de saúde, não só a hidroxicloroquina, como também a azitromicina e o zinco, porque todos eles três juntos, combatem, tem uma eficiência, os estudos mostram, e a aplicação desses remédios também já mostraram em muitas partes do mundo, nós tivemos aqui a Prevent Senior, o próprio Albert Einstein, nós tivemos muitas pessoas que foram salvas graças à hidroxicloroquina, na Espanha houve uma médica brasileira que disse que dos 50% diminuíram a taxa para 3%, se não me engano, foi cortado ao vivo pelo jornalista da Globo, e não deixou nem ela sequer terminar de falar sobre a utilização da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, ela é eficiente sim, ela é eficaz sim, e eu vou mostrar isso aos nobres deputados, vou fazer essas informações através desse dossiê, chegar no gabinete de cada um dos senhores, e peço a ajuda para que nós consigamos fazer com que o governo do estado disponibilize isso em toda a rede estadual, e não apenas disponibilize, como também incentive a utilização, recomende a utilização, faça com que as pessoas que têm um atendimento, um sistema único de saúde, tenha a possibilidade de se tratar com hidroxicloroquina. Ora, o próprio Davi Witt não teve esse tipo de tratamento? Por que as pessoas que moram na favela, que moram na periferia, não podem ter oportunidade de poder se proteger, não podem ter oportunidade de poder sobreviver? Nós precisamos dar oportunidade para o nosso povo viver, e a hidroxicloroquina salva vidas, baseado na saúde, baseado na ciência, baseado em dados técnicos e científicos, num dossiê com até agora 50 estudos. Eu trago a essa Assembleia Legislativa e conto com a ajuda dos nobres parlamentares, para que nós consigamos fazer com que o povo do estado de São Paulo tenha acesso ao protocolo de hidroxicloroquina, tenha acesso a esses remédios, tenha acesso à vida. Essas pessoas precisam viver, e agora está nas nossas mãos, se necessário, nós vamos procurar a promotoria de justiça de saúde, se necessário, nós vamos procurar o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, mas nós precisamos dar o direito às pessoas à vida. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer alguns, de ser alguns comentários com relação ao que foi dito a respeito do governo Bolsonaro, é um governo que tem lutado bastante pela vida, sim, é um governo que tem se disponibilizado a combater o Covid-19, não apenas enviando tudo aquilo que nós precisamos do estado de São Paulo, que inclusive foi um dos mais beneficiados pelo governo federal, recebeu um montante enorme, se comparado com relação aos demais estados da federação, e nós estamos, sim, trabalhando junto com o governo Bolsonaro para combater o Covid-19. Agora, se existe uma coisa, se existe um endema, se existe algo ruim que trava o estado de São Paulo, o nome dessa pessoa é João Dória. João Dória, ele trava o estado de São Paulo, ele trava a nossa economia, ele faz com que as vidas sejam banalizadas, ele vira as costas para a vida da população, para a vida das pessoas, ele nos trata como se fosse absolutamente nada, ele age como um ditador, ele pisa em cima dos direitos fundamentais do povo, ele ignora o protocolo de hidroxicloroquina, ele age feito um verdadeiro hipócrita, ele tira das pessoas o direito de ir e vir, João Dória, ele simplesmente quer, em alguns pontos da cidade de São Paulo, como aconteceu e os seus asseclas, né, infelizmente, alguns prefeitos que não sabem ser independentes, que não sabem ser autônomos, não estou falando aqui da totalidade, mas alguns, que proíbem manifestações através do Tribunal de Justiça, encarreatas, o próprio deputado Paulo Fiorillo aí falou que seria impossível você transmitir o Covid-19 de carro para carro, pois é, então não faz o menor sentido você proibir carreatas, defendendo o fim do isolamento horizontal e o estabelecimento do isolamento vertical, da quarentena vertical, João Dória, ele está, através da sua política, genocida, tirando a vida da população, não dando o direito da população poder se defender do Covid-19 e agora influenciando também o seu cabajo, que é o prefeito Bruno Cobas, que resolveu fechar os estabelecimentos comerciais na cidade de São Paulo, já denunciei no Ministério Público do Estado de São Paulo, estou procurando todos os meios cabíveis do mundo que a gente possa fazer, estou denunciando até na OEA, na Organização dos Estados Americanos, contra essa intransigência do governador e do prefeito, contra esses abusos que eles estão fazendo, a população do Estado de São Paulo, a população paulista pisando em cima dos direitos fundamentais do povo. Mas eu sei que o melhor remédio que nós temos contra o governador João Dória, o melhor remédio que nós temos contra essa tirania que foi estabelecida no Estado de São Paulo, é o impeachment do governador, que já foi protocolado nessa Assembleia Legislativa e que se Deus quiser nós vamos conseguir pautá-lo sim. Deputado Cauê Macris está nas suas mãos, presidente. A sua responsabilidade não é com o governador do Estado de São Paulo, presidente Cauê Macris, a sua responsabilidade é com o povo do Estado de São Paulo, principalmente com a região de Americana, que confia firmemente que nós vamos conseguir sair dessa crise, que nós vamos conseguir lutar pelas vidas, que nós vamos conseguir ter acesso à hidroxicloroquina e que nós vamos conseguir derrubar João Dória. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos os deputados.